Olá a todos, eu queria tratar rapidamente de uma curiosidade sobre os vernizes. Eu nem de longe quero esgotar o assunto sobre os vernizes e a eterna briga que tem, verniz a álcool, verniz a óleo, nananã. Não é essa a intenção, eu só quero colocar aqui um esclarecimento para os músicos e eventualmente para algum luthier que ainda possa ter essa questão não concluída. Quando a gente fala nessa classificação de verniz, primeiro que existem vários tipos de verniz, não é só álcool ou óleo. Mas quando a gente fala em verniz a álcool, verniz a óleo, ah, eu uso verniz a óleo, ah, o meu violino é verniz a álcool. Não, eu só uso, eu gosto mais disso, eu gosto mais daquilo. Tá, não é igual Corinthians e Palmeiras, não são coisas opostas, né? São vernizes de natureza diferente, mas como eu disse, não opostas. Então, por exemplo, isso aqui é álcool absoluto, 99,3%. Então, se eu for usar um verniz a álcool, isso aqui não é verniz, isso aqui é o solvente do verniz. O que é o verniz? São as resinas que eu vou utilizar. Então, por exemplo, se eu for utilizar goma laca, manila, elemi, mastique, etc. Essas gomas aí, você tem uma infinidade de gomas diferentes. Na verdade, o verniz vai ser dessas coisas diluídas em álcool. Então, a maneira de aplicar é diferente do verniz a óleo, porque ela tem outra viscosidade. Mas o álcool vai todo embora, não sobra nada do álcool. Então, quando a gente fala em verniz a álcool, a gente está falando em um verniz cujas resinas foram dissolvidas em álcool. Mas eu posso usar breu, por exemplo. Se eu fizer só um verniz de goma laca, ele é muito, muito inferior a um verniz que eu vou usar a sandaraca, que eu vou usar essas outras gomas, etc. E mesmo assim, se eu usar essas gomas mais caras, essas gomas complexas, mais difíceis de achar, não necessariamente isso vai redundar em um bom verniz. Então, na verdade, quando a gente fala em verniz a álcool, depende muito mais da qualidade da aplicação e depende muito mais da qualidade das resinas, de cada uma das resinas. Se eu comprar uma resina muito suja, muito contaminada, de má qualidade, o verniz não vai ficar bom. Então, por mais que eu use álcool, verniz a álcool, há uma verniz a álcool feito à mão, depende da qualidade da resina. Depende da qualidade da matéria-prima que foi dissolvida no álcool. Então, o álcool vai todo embora. Então, essa é a primeira coisa. Quando a gente fala em verniz a óleo, por outro lado, o verniz a óleo, ele já... Esse aqui, por exemplo, é um óleo cozido de linhaça. É óleo de verniz a óleo, é verniz a óleo de linhaça. O óleo de linhaça, ele não vai embora. O óleo de linhaça, ele fica. O óleo de linhaça, ele é o protagonista do verniz. As qualidades do óleo vão determinar, sim, a qualidade do verniz a óleo. Quando a gente fala em verniz a óleo, eu estou falando, então, basicamente, verniz à base de óleo de linhaça e eu posso agregar esse óleo de linhaça outras resinas. Elas podem ser resinas sintéticas ou podem ser resinas naturais. Então, eu posso agregar, sei lá, por exemplo, copal. Esse aqui é um exemplo de copal. Eu posso agregar sandaraca, sabia? A mesma sandaraca, olha que interessante. Eu posso colocar sandaraca no verniz a óleo e no verniz a óleo. A diferença é que o álcool vai embora e fica sandaraca. Então, é o verniz de sandaraca. Agora, se eu agregar sandaraca no verniz a óleo, é verniz de óleo de linhaça com sandaraca. Então, vai mudar as características do verniz. Vai mudar o brilho, vai mudar a plasticidade, vai mudar a elasticidade, vai mudar a maneira de aplicação, o tempo de secagem, etc. É claro que a diluição da sandaraca no óleo é diferente do álcool, né? E também a temperatura vai ser diferente, etc. Outras resinas também podem ser dissolvidas nos dois. Algumas resinas podem ser dissolvidas só no óleo e não podem ser dissolvidas no álcool. Mas a distinção básica é da natureza do verniz. O verniz a óleo, o óleo de linhaça, que seja ele cozido ou seja ele cru, se ele vai passar depois por um processo de secagem com cobalto, com ultravioleta, ou natural, simplesmente pôr no sol, sei lá o quê. O óleo, ele vai formar uma película e ele é uma película de muita qualidade. A película que forma ali a lenoxina, quando aquele óleo polimeriza e oxida, ele vai formar uma rede bastante resistente, né? Resistente seja a água, é bastante elástica, transparente. E o verniz a óleo, então, ele tem essas qualidades. Ele tem outras fragilidades. É claro, todo mundo sabe que o verniz a óleo, ele tem algumas fragilidades. A acidez, ao suor, etc. A alta temperatura. Mas eu posso corrigir alguns problemas do verniz a óleo, adicionando algumas resinas, por exemplo, de natureza sintética, resinas alquídicas, resinas fenólicas, etc. Eu não sou especialista em vernizes e nem pretendo chegar perto de esgotar o tema, mas o que interessa para nós é essa distinção. O verniz a óleo, aquela película que forma, que é chamada lenoxina, aquela película de verniz transparente e relativamente grossa, ela tem uma propriedade muito interessante, que com o passar do tempo, conforme ela vai secando, conforme ela vai melhorando a polimerização, ela vai ganhando volume. E exatamente pelo fato de ela ganhar volume, com a mesma quantidade de cor que foi adicionada, os pigmentos, na verdade, são pequenas partículas de cor que estão espalhadas, não necessariamente dissolvidas, mas formando um colóide no verniz. E o espaço entre um pigmento e outro também vai aumentar. Então aumenta a transparência. Por isso que você tem alguns quadros pintados com tinta a óleo muito antigos, que você consegue ver por trás o esboço feito a lápis. Exatamente os quadros do Leonardo da Vinci tem essa possibilidade. Você consegue ver algumas vezes o esboço que estava por trás a lápis, porque o volume da camada aumentou e permitiu a luz passar e fica transparente. Então essa é uma propriedade do verniz a óleo, uma propriedade do óleo de linhaça. É uma propriedade do polímero que forma a partir da linhaça, que é essa lenoxina. Fora que é um verniz bastante resistente à água, etc. Eu também não estou defendendo aqui o verniz a óleo ou o verniz a álcool. Como eu disse, também tem verniz a óleo que não tem grande durabilidade. Os vernizes a óleo em países tropicais, se eles não tiverem uma correção de resistência ao pH e alguns agentes como ácido úrico, urea, etc., eles vão degradar mais rápido. Eu só quis, na verdade, esclarecer alguns termos que muitas vezes estão na boca das pessoas, seja de luthier, seja de músico, seja de pessoas curiosas, e que às vezes se confundem nisso. Um é dissolvido e o outro é a base do verniz. Então são vernizes de natureza diferente, não são vernizes opostos, a ponto de existir o chamado verniz misto, que muitas vezes não é que ele seja misto, que você coloca álcool no óleo. Pelo amor de Deus, não é isso. Até porque o óleo não é dissolvido do álcool de jeito nenhum. O verniz misto é aquele que tem camadas de um e camadas de outro. Normalmente o verniz álcool vem depois do verniz a óleo, por uma questão de tempo de secagem. Tá bom? Então fica aqui um pequeno esclarecimento, apenas colocar uns termos aí no lugar certo deles, e novamente coloco à disposição para dúvidas, para questionamentos. Tem aparecido bastante coisa, aos poucos eu vou tratando com vocês. Fiquem atentos aos próximos vídeos, não se esqueçam de se inscrever. Até mais, até breve, até o próximo vídeo.